Vou voltar com a Débora aqui e a gente está de olho também no Salão Azul do Senado porque está começando a sessão ali e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pode eventualmente falar sobre esta MP que tem dado o que falar e a gente pisca aqui, já vê a primeira imagem, olha quem que está do lado dele, ninguém menos do que o líder, Jacques Wagner, líder do governo Lula no Senado. Vamos ouvir um pouquinho o que está dizendo Rodrigo Pacheco. ...princípios que são muito caros para se conferir segurança jurídica, previsibilidade, ordenação de despesas, manutenção de setores produtivos. E um desses princípios é o princípio de anterioridade e de anualidade em matéria tributária e no caso de contribuições, na forma do artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal, a exigência de que contribuições devam cumprir essa noventena, não se aplicando a regra do artigo 150, inciso 3, alínea B, referente à anualidade. Portanto, o que se observa em parte dessa medida provisória e na parte substancial dela, que há uma inovação com alteração de regras tributárias, que geram um enorme impacto ao setor produtivo nacional, sem que haja a observância dessa regra constitucional da noventena, na aplicação, sobretudo, dessas compensações do PIS e do COFINS. Dessa forma, com base nessa observância muito básica, é muito óbvia até por parte do Congresso Nacional e com absoluto respeito à prerrogativa do Poder Executivo, de sua Excelência o Presidente da República, na edição de medidas provisórias, o que se observa em relação a essa medida provisória, no que toca a parte das compensações de PIS e COFINS, de ressarcimento de regras relativas a isso, é o descumprimento dessa regra do artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal, o que impõe a esta presidência do Congresso Nacional impugnar esta matéria com a devolução desses dispositivos à presidência da República. Outros aspectos da medida provisória, sobretudo os artigos 1º, incisos 1 e 2, o artigo 2º, o artigo 3º, o artigo 4º, evidentemente são regras de conformidade, é absolutamente legítimo, quero dizer aqui, senador Isausti Luca, senador Rogério Marinho, deputado Alceu e deputado Pedro Lupion, que não há dúvida alguma da legitimidade e até do quão recomendável é que o Poder Executivo e a Receita Federal criem regras de transparência, de regularidade, de exigência para a fruição de regimes especiais, de regimes fiscais e de compensações de crédito. Evidentemente, toda essa transparência se impõe mesmo e essa parte da medida provisória não é absolutamente afetada por nenhum vício de inconstitucionalidade que imponha a sua devolução, que são essas regras de conformidade para se exigir a aplicação e uso de benefícios fiscais. Mas os dispositivos do artigo 1º, incisos 3 e 4, e todo o artigo 5º e todo o artigo 6º, que dizem respeito ao PIS e COFINS, as regras de recessimento e as regras de compensação, de fato, existe esse vício de constitucionalidade que impõe essa decisão por parte da presidência do Congresso Nacional. E o faço cumprindo o dever constitucional, como chefe do Poder Legislativo, de tomar essa decisão e reitero nosso absoluto respeito ao Poder Executivo, porque essa relação de harmonia e de respeito e de independência entre os poderes é absolutamente salutar. E é a Constituição Federal que nos confere essa engrenagem de solução para esse tipo de impasse, como esse que surgiu com essa medida provisória. De modo que considero ser uma decisão, não só do seu ponto de vista constitucional adequada e correta, mas também do seu ponto de vista político, da afirmação do Poder Legislativo de cumprir o seu mistério, de poder garantir o cumprimento da Constituição, e de certo modo, tranquilizadora também para os setores produtivos nacionais, todos eles que são afetados por uma regra que mude na noite para o dia matéria tributária, e que possam ter a segurança de que, se alguma regra tiver que ser modificada, o será dentro de previsibilidade, dentro de prazo, com observância desses critérios. E invoco também na decisão precedente do Supremo Tribunal Federal, é muito importante que se diga desse precedente do Supremo Tribunal Federal na DI 7181, da lavra do ministro, do cientista ministro Dias Toffoli, que refere-se justamente a isso. A alteração de regras que importem impacto de natureza tributária, elas naturalmente têm que observar também a noventena, não é só a criação da contribuição, mas qualquer observância de regra, como é o caso que aconteceu de imediatamente após a vigência da medida provisória, não se poder fazer as compensações que vinham acontecendo desde 2013, numa regra absolutamente assimilada pelo setor produtivo nacional. Portanto, essa decisão da presidência do Congresso Nacional, encaminharei a publicação e a comunicação, senhor presidente da República, dessa decisão tomada, e quero aqui fazer um agradecimento ao líder do governo, no Senado Federal, o senador Jacques Wagner, que a todo instante, desde o momento da celeuma criada, buscou ser construtivo na solução desse problema. Ainda que não o agrade, isso é natural, mas naturalmente respeita essa solução como uma solução que reputo absolutamente adequada sobre todos os aspectos, inclusive sobre o aspecto da constitucionalidade. Portanto, fica comunicado o plenário dessa decisão e os trâmites da publicação dessa decisão serão tomados ainda hoje para que haja a tão esperada segurança jurídica e previsibilidade nessa matéria para o nosso país. E óbvio que o setor produtivo deve compreender esse tipo de situação como uma situação absolutamente natural, essas coisas acontecem no ambiente político e não há nenhum tipo de adversidade entre o legislativo e o executivo, até para tranquilizar o setor produtivo, para que continue a investir, a acreditar no Brasil, a gerar emprego, gerar renda, porque é tudo isso que nós desejamos para o nosso país. Então, fica registrado ao plenário a decisão da presidência do Congresso Nacional, cujo conhecimento será dado formalmente a todos os senhores e todas as senhoras. Senador Rogério Marinho. Presidente. Senhor presidente, é importante, logo após a fala de Vossa Excelência, primeiro dizer a Vossa Excelência que todos nós comulgamos do mesmo sentimento, de que há essa necessidade da independência entre os poderes e da observância da legislação, da Constituição. E eu quero, a princípio, saudar a decisão de Vossa Excelência, dizer que ela, de fato, nos representa nesse momento. Então, parabéns pela decisão que Vossa Excelência tomou. Aqui a gente retoma, aqui a gente viu agora o líder da oposição, o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, parabenizando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Para a gente explicar aqui, Débora, o que ele fez, o termo técnico correto é impugnar parte da MP. O que significa esse palavrão para a gente traduzir aqui? Impugnar é dizer que algo está errado. E é isso que o Senado está fazendo, comunicando à Presidência da República que trechos desta medida provisória não são compatíveis com a legislação, com a Constituição. Descumprem a Constituição e, por isso, estão sendo, na prática, devolvidos parte da MP. Outros dispositivos que a medida provisória traz vão ser mantidos e vão tramitar normalmente no Congresso Nacional. De certa forma, bem ao estilo mineiro, Débora, Rodrigo Pacheco achou um jeito de não dar um golpe político tão forte, tão duro quanto a devolução de uma MP, coisa que ele fez uma vez ainda no governo Jair Bolsonaro, num assunto que diz respeito à desinformação, fake news e remoção de conteúdo em redes sociais. Outra, o antecessor dele, Davi Alcolumbre, também fez uma vez, também no governo Jair Bolsonaro, em relação à escolha direta por parte do governo de reitores de universidades públicas federais sem consultar as suas respectivas comunidades. Ou seja, eram momentos de maior conflito político entre Congresso e Executivo. Mas, Rodrigo Pacheco, para não ficar mal com os seus pares, para atender uma demanda muito forte dos seus pares, como a gente viu, Rogério Marinho externar, fez, na prática, a devolução de parte desta MP, dizendo, impugnando, dizendo que não são corretos os dispositivos que, na prática, são aqueles que impediam, bloqueavam o uso de créditos de PIS e COFINS por parte dos setores empresariais, Débora. Obrigado.